Olá pessoal do canal, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo que você está assistindo Mas antes da gente começar, eu vou passar a receita para vocês, eu quero mostrar para vocês aqui o meu avental novo Olha só, personalizado, Denis Salazar, e quem fez foi uma amiga nossa, a Daiane, lá do estado de Rondônia Ela faz uns trabalhos de bordado, costura também, super profissional Então se você está procurando e também quer personalizar a sua cozinha, com tipo seu avental, ela faz toalha também Muitas coisas, mas eu vou pedir para você conhecer o trabalho dela, vou deixar bem aqui na descrição do vídeo o link do Face Ela tem um Face, onde ela sempre posta lá os trabalhos que ela produz, tá bom? Você vai poder encomendar também Então vamos começar logo com a nossa receita, que você está aí, o nosso bolo de milho com cobertura de cural Bem gente, vou passar essa receita para você, eu também peguei de uma amiga nossa do Facebook, né? E eu vi no Face lá, ela postou a foto do bolo de milho com cural Eu fiquei com muita vontade de experimentar e ela gentilmente me deu a receita dela E agora eu vou fazer aqui, vou deixar também no link aqui desse vídeo, os trabalhos que ela produz, tá bom? Vou deixar o Face dela, ela sempre posta lá, muito lindo os bolos que ela faz, tá? Tanto bolo para aniversário, vocês vão ver, vocês vão amar também Quem morar na cidade dela, né? Aí também pode fazer a encomenda, tá? Então vamos lá Para a gente fazer esse bolo, você vai precisar de três ovos, tá? Uma lata de milho Essa lata de milho aqui é a que a gente compra de conserva E interessante que nessa receita você vai medir alguns ingredientes pela lata de milho Então, você tem uma lata de milho, aí você vai colocar agora uma lata de açúcar, tá? Uma lata de leite e meia lata, tá? Meia lata de óleo, óleo de soja mesmo E aqui nós vamos colocar também, se você quiser, você coloca uma lata de milharina Milharina, se você não tiver milharina, aquele flocão de milho Só que nessa receita aqui eu vou dar uma trocadinha, eu vou colocar meia lata de milharina, tá? Ou de flocão de milho E vou completar aqui a lata com amido de milho, mais ela, tá bom? Vou completar aqui ela com amido de milho Também vai ficar bom, vai ficar fofinho o bolo, tá? Continuando a receita Uma colherzinha Uma colherzinha de chá, de café, de sal E uma colher de sopa de fermento para bolo Como que nós vamos fazer isso? Gente, super prático pra fazer esse bolo, ó Você vai pegar E vai bater tudo no liquidificador, tá bom? Então nós vamos colocar tudo aqui, misturar tudo E bater no liquidificador Vamos lá Gente, ó Eu bati aqui, né, já Só que eu esqueci de falar pra vocês Que também, né, um pacote desse de coco ralado, tá bom? Então eu vou colocar aqui Vou dar mais uma batidinha ali, tá? Olha só Ele fica bem líquido, tá? Não vai ficar pesado no seu liquidificador, não Vou lá, dá mais uma batidinha Pronto, já bati Aqui, ó Tá vendo como fica? Agora você vem com o fermento, tá bom? E coloca aqui No liquidificador Você pode pegar uma colher e mexer, tá? Mexer aqui dentro mesmo Aí você pega a sua forma Já untei ela, eu coloquei óleo, né? Joga um pouquinho de trigo Se você quiser Tem vezes que eu coloco o trigo Tem vezes que não Só o óleo ou a manteiga mesmo Deixa o forno já esquentando, tá? O meu já tá esquentando ali Meu forno é um forno elétrico Então eu deixo uns 10 minutinhos Ele... Ele aquecendo Agora é só colocar no forno A forma tem que ser essa Do furo no meio, tá? E nós vamos colocar no forno Por uns 30 a 40 minutos, tá bom? Olha gente Como ficou em cima Já tá pronto aqui o nosso bolo Tá? Agora eu vou desenformar ele Pra colocar a... Pra colocar a calda De curau em cima Olha... Ai, como saiu, como saiu Uau! Gente, agora nós vamos pra cobertura, né? Do bolo que é o curau Nós temos aqui uma lata de milho também Só que agora nós vamos usar aqui Sem... Sem a... Aquela água da conserva, tá? Você tira E uma caixinha dessas de creme de leite Então você vai pegar os dois também E vai bater no liquidificador, tá? E depois que você bater essas duas misturas Você vai coar Vou bater aqui e vou coar Pronto, eu já bati aqui os dois Agora você... Vai coar ele e vou coar direto na panela, tá? Porque depois essa mistura aqui vai ao forno Pera, mãe, deixa eu pegar o que eu quero Vou lá Ah não, desculpa, não Nessa mistura aqui da panela O que você vai colocar? Colocar ainda uma colherzinha Uma colher de sopa De margarita, né? Só uma colherzinha, tá? Vou colocar aqui A colher de sopa E vai colocar também leite condensado Aí o leite condensado vai depender, assim Do quanto você goste doce, né? Eu vou colocar um pouco aqui E se eu sentir que vai mais doce Que precisa de mais Aí você acrescenta Que o leite condensado vai no lugar do açúcar, tá? Aí você sentir que precisa de mais doce Aí você coloca mais leite condensado Bem, agora você vai levar ao fogo isso aqui E vai deixar ele engrossar um pouquinho Vamos lá Então você vai mexendo aqui até Ele ferver, né? E ficar um pouquinho grosso Que é uma cobertura, né, gente? Agora eu mostro pra vocês Olha, gente Vou mostrar agora, ó Como ficou a nossa calma Ela fica assim, ó Tipo um mingau mesmo, né? Tá gostosa, viu? Aí você vem aqui E vai jogar em cima do bolo Gente, ontem eu vi a fotinha do bolo, né? Que ela fez, a Patrícia Eu achei tão gostoso Deu vontade de fazer E agora eu vou deixar vocês também Com vontade de fazer, tá? Vamos lá experimentar Olha, vou pegar com a cobertura aqui Ah, o botão Que vocês não vão ver Nossa Como é gostoso Bom, 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 bom demais O corpo, gente, que nós colocamos Dá pra sentir ele Ele fica um bolo cremoso Fofinho e cremoso ao mesmo tempo Nossa, vocês vão adorar Façam aí a receita, tá? E depois vocês falam Se você gostou Pra quem não gosta de muito doce Tá? Pode diminuir um pouquinho do açúcar Mas a... No... Na cobertura em cima Vai experimentando, né? Quando for colocando o leite condensado, tá? Mas ele tá todo ótimo Todo delicioso Obrigada E mais uma vez, Patrícia E, gente, vão lá ver Vão lá ver o face dela Os trabalhos que ela faz Se você morar na cidade que ela... Ela mora É... Esqueci o nome da cidade agora Aí pode fazer encomenda, né? Seu bolo de festa de aniversário De casamento Chá de panela De tudo aí Lindo, lindo Então Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no meu canal também Pra eu saber Sempre receber notificações Das minhas postagens, né? E fica aí com mais uma receita De bolo de umido Com curral Cobertura de curral Tchau, tchau Beijão